Como surgiu o nome Som do Céu? Bem, veio de um CD, né? Eu tenho dois CDs gravados, chamado Som do Céu, volume 1 e volume 2, né? Que eu gravei... O primeiro eu gravei, na verdade, em Curitiba, na época que eu tava com o Pastor Hernani, isso tem muitos anos atrás. Acho que foi em 2008, 2009, eu não lembro. E depois eu trouxe esse CD gravado pra Friburgo, que foi o volume 1, que a gente intitulou Som do Céu, né? E depois veio o volume 2, né? Volume 2, Som do Céu, volume 2. E por que Som do Céu? Algumas pessoas falaram, poxa, tá muito bonito o som que você tá fazendo, é o Som do Céu, é o Som do Céu. Poxa, Juninho, esse som é do Céu e tal. Não, assim, até coloquei isso na primeira abertura da escola, num áudio que o Marcelo fez pra gente, o Marcelo locutor, que não é com uma pretensão de falar que eu tenho o Som do Céu e que outras pessoas que tocam não têm. Não é isso, não é isso. É com a intenção, justamente, que o Som venha do Céu, né? A inspiração vem do Céu, vem de Deus, né? Não vem de nós esse dom, esse talento. Eu não posso falar que eu sou bom por ser só. Não é ser bom. É algo que Deus nos dá, uma sensibilidade, uma conexão com Deus. E você consegue transmitir algo que Deus vai te dando através do seu instrumento, quem prega através da palavra, quem canta através da voz. Então, assim, é um som que vem do Céu, o Som do Céu, né? Mas não é uma pretensão de falar que o meu som é do Céu. Pode ser que tem dias que, se eu não estiver inspirado por Deus, o meu som não vai ser do Céu, né? Isso não é uma coisa que vai ser direta. Se eu não estiver sempre buscando a presença, esse som não será do Céu. Então, assim, o nome da escola surgiu por conta desse título do meu CD, que veio por conta de algumas pessoas falarem poxa, esse som é do Céu, poxa, que som do Céu. E a gente foi, ah, vou botar som do Céu, né? E Deus tenha abençoado até aqui.